Quem vê essas folhas não imagina o quão elas são capazes de curar uma doença que atinge sobretudo as mulheres, a candidíase. Foi o que constatou uma pesquisa desenvolvida no Departamento de Ciências Farmacêuticas da UFPE. Magda investiga há 14 anos as propriedades medicinais da pitangueira. Num dos estudos feito com 10 plantas medicinais, ela triturou as folhas secas da pitangueira. Daí extraiu um líquido que virou um pó e foi incorporado a comprimidos, gel e creme. O resultado foi que o extrato das folhas tem uma substância que age no fungo que provoca a candidíase. As folhas da pitangueira, por possuírem polifenóis, elas também conseguem inibir o crescimento das cepas de cândida presentes no nosso organismo. Então, a presença desses compostos que a gente denomina de polifenóis, fazem com que esses compostos atuem na membrana celular de alguns desses micro-organismos, desfazendo essa membrana, inibindo o crescimento ou até mesmo chegando a matar alguns desses micro-organismos. Isso acontece, os ensaios foram realizados em vivo também em ratas infectadas com cepas de cândida e observou-se que em até 7 dias de tratamento com essas formulações que foram desenvolvidas, os micro-organismos eles são inibidos. A pesquisa vai agora para a próxima fase que são os testes clínicos para comprovar a eficácia e a segurança do medicamento em seres humanos. Essa etapa é uma exigência legal da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mesmo antes do fim, o coordenador da pesquisa explicou que essa medicação já traz algumas vantagens. A preocupação com novas cepas resistentes, por exemplo, preocupa toda a comunidade científica. Então, todos os dias aparecem novos micro-organismos que são resistentes aos produtos clássicos. Então, à medida que a gente puder descobrir um produto novo, é sempre muito importante para assegurar alternativas terapêuticas para que a gente possa se proteger desse tipo de infecção, de doença. Além disso, a gente vai ter a alternativa de obter um produto a partir da nossa biodiversidade e de fácil acesso. Isso tem interesse também econômico, isso vai poder fortalecer a cadeia produtiva dessa planta e gerar benefício econômico também para as comunidades do Nordeste e do Brasil que se envolverem nesse processo. Legenda Adriana Zanotto